A margem de segurança adotada pelos condutores se alteram, se altera, né? A margem de segurança adotada pelos condutores se alteram, aí no caso aqui se altera, né? A margem se altera, dependendo das condições da via. Então quer dizer que é dependendo das condições da via, a margem de segurança que o condutor vai imprimir varia, ela altera. Claro, né gente? Você está andando uma pista plana, reta, de dia, tudo ok? É uma coisa, você está andando uma via cheia de curvas, sem sinalização, mato dentro da pista, buraco. Então claro que altera, isso aqui é verdade. Ela se altera também com as ações do condutor? Sim, a margem de segurança adotada pelos condutores se altera dependendo das ações do condutor, sim, está diretamente relacionado às ações do condutor, também. Se altera também dependendo das condições em que os veículos se encontram? Claro, é. Se você está num veículo pesado, cheio de carga, ou de pessoa, se você está dirigindo um automóvel, a forma de dirigir é uma. Se você está dirigindo um veículo leve, só você ali, o veículo, mas nenhuma pessoa, não tem carga, não tem nada, a forma de dirigir é outra. Se você está dirigindo um veículo pequeno é uma coisa, um veículo grande é outra, então altera sim, a depender do veículo, isso aqui também é verdade. D, então é a resposta, né? E a dica que eu deixo é, em 90, 80% das vezes que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. São equipamentos relacionados à ergonomia. Ih, agora lascou, hein? O que é que é esse ergonomia, hein? Quem estudou sabe. Ergonomia é o nome da ciência que estuda a relação homem-máquina. E não é só homem-veículo, né? É homem e qualquer máquina, tá bom? Por exemplo, a máquina de costura da minha avó, ela não tem uma máquina elétrica, Então, ela precisa pedalar, manivelar a máquina ali pra ela funcionar. Mas ela tá com as duas mãos ocupadas, costurando ali. Então, o que é que a ergonomia fez? Colocou lá no pé dela um pedal pra ela ir pedalando, enquanto as mãos dela ficam livres, dela, né? As mãos dela ficam livres pra fazer ali a costura. Isso é ergonomia. Assim como a ergonomia oferece conforto, ela oferece também segurança para a pessoa que tá relacionando com essa máquina ali. Então, voltado aqui para o veículo, o cinto de segurança de três pontos é resultado de ergonomia. Por quê? Porque antes era só o cinto de dois pontos. Aí eles perceberam que não é tão seguro, não é tão eficaz e colocaram, então, o cinto de três pontos. Então, isso aqui é relacionado, é equipamento relacionado à ergonomia. Direção hidráulica, que é a direção levinha, né? Antes era aquela direção pesada. A ergonomia, sim, tá relacionada a conforto. Então, B também serve. Barras laterais. Essas barras laterais, nas portas dos veículos ali, ó, tanto a porta esquerda quanto a direita, tem umas barras fortes, resistentes ali dentro, pra proteger e impacta os laterais. Claro, gente, que essa barra, ela é destrutível. Não precisa pensar que ela vai cercar qualquer colisão lateral, não. Mas, antigamente, quando não tinha essa barra, qualquer colisãozinha que acontecesse ali com a lateral, já pegava as pernas dos ocupantes do veículo ali, prendia ele dentro do carro, ficava preso a ferragens. Hoje, com essas barras, já tem uma proteção maior. Então, ofereceu segurança, ofereceu conforto, tem relação com a ergonomia. Então, as barras laterais também são. Todas as alternativas estão corretas. E, dica, 80% das vezes que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta. Indica a incapacidade de movimentar pernas e braços após um acidente. Olha, aqui fala traumatismo crâniano, algum trauma no crânio. Eu não tenho dúvida que, a depender do trauma crâniano, a pessoa vai ficar não só sem os movimentos das pernas em braço, mas também desacordada, inconsciente. Então, isso aqui tem uma relação, ainda que indireta, mas tem. Vou deixar aberto. Politraumatismo. Politraumatismo, olha, o traumatismo é qualquer lesão, quebrou um dedo, é um traumatismo. Quando fala poli, são múltiplas lesões. Pensa a pessoa toda quebrada. Do mesmo modo, eu penso que se ela está com as pernas e com os braços quebrados, ela pode perder, sim, a capacidade de movimentar. Então, também cabe. Indiretamente, mas cabe. Lesão na coluna. Olha, a depender da região que for a lesão, não para pernas e braços, não. Por exemplo, uma região mais baixa vai imobilizar somente as pernas. Se for uma lesão na região cervical, que é mais alta, a região do pescoço, aí para pernas e braços. Então, aqui a gente tem um si, né? Mas paralisa? Paralisa. Essa aqui serve como resposta. Tem esse si aqui, né? Que se for uma lesão mais alta. Tudo bem. E lesão na cabeça. Lesão na cabeça é a mesma coisa que traumatismo cranial. Vamos dizer assim. Então, se tem A, se A fosse a resposta, a D também teria que ser. Então, consequentemente, não pode ter duas respostas. Eu já elimino aqui. Entre o politraumatismo e a lesão na coluna, o politraumatismo é uma relação indireta. Enquanto a lesão na coluna, pode sim acontecer, desde que esse si aqui, né? Seja alcançado, se a lesão for na região da cervical, a região mais alta aqui da coluna. Então, letra C é a resposta. Contudo, apesar de toda a nossa análise aqui, a gente chegar à letra C, questãozinha mal elaborada, né? Porque qualquer uma das alternativas aqui pode sim paralisar aí ou fazer a pessoa perder a capacidade de movimentar pernas e braços. Os produtos perigosos serão identificados nos veículos que os transportam pelo... Então, aqui deveria ter uma vírgula, né? Adesivo com logomarca da empresa. Então, quer dizer que um veículo está transportando produto perigoso. O que identifica que esse veículo está transportando produto perigoso é a logomarca da empresa? Não é. Letra A está fora, tá? Seria, então, o rótulo de risco e painel de segurança com o número de risco e o número do produto conforme padrão da ONU? Essa é a resposta. O rótulo de risco, ele vai no formato assim, ó. Certo? Ele tem... Nossa, aqui desenha mal. Põe de novo, ó. Ó, aqui, tá? Esse é o rótulo de risco e aqui tem o número de risco do produto. E tem o painel de segurança, aí ele é um painel laranja, assim, ó. Acho que é de 40 por 50 ou 40 por 60, não me lembro exatamente. E ele fica ali atrás do caminhão, nas laterais, na frente. O rótulo de risco também, atrás, nas laterais. Só não é obrigatório o rótulo de risco na frente, tá? O painel, sim, é obrigado em todos os lados, inclusive na frente. Então, essa aqui certamente será a resposta. Número de risco e marca da empresa? É um número de risco que até ajuda a identificar o produto, né? Mas não o veículo. E também a marca da empresa? Nada a ver, a letra C tá fora. Todas estão erradas? Não, não estão todas erradas, não. A letra B está certa. Absorve os vapores de gasolina. Seria a injeção eletrônica? Não, a injeção eletrônica não absorve. Ela injeta, né, a mistura explosiva, que é a gasolina, mais o ar, lá dentro da câmara de combustão, dentro do motor, pra ser queimar. Então, não é isso aqui, não. O canister. Canister, pra você que não sabe o que é, deixa ele aqui por enquanto. Canalizador. Se fosse pelo menos o catalizador, a gente até poderia fazer alguma relação, né? Porque existe catalizador no veículo. Mas a função do catalizador também não é absorver vapores de gasolina, não. O catalizador, ele converte substâncias nocivas, são aqueles gases tóxicos, em gases não tóxicos, ou menos tóxicos, menos nocivos à saúde. Ele fica lá na saída do motor, antes de entrar ali pelo escapamento. Não é essa a função do catalizador. E aqui nem é catalizador, é canalizador, não tem nada a ver. Todas as afirmativas acima, não, não são todas, não. Eu sempre falo que 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa. Mas nesse caso aqui, caiu dentro dos 20%, né? Que é o caso que não é. Então, a letra D tá fora. É o canister, tá? Canister é o dispositivo, fica ele junto ao tanque, que vai absorver esses vapores de gasolina e conduzi-los para a câmara de combustão, para que ele possa ser queimado. Os veículos mais antigos não tinham isso não, tá? Era mais comum você sentir cheiro de combustível dentro do veículo. Fusquinha, Brasilhão, né? As variantes, Kombi, Véria. Os veículos mais novos já tem o canister, aí você já não sente tanto esse cheiro de combustível. A não ser, obviamente, que se estiver ali no posto abastecendo, é normal entrar algum vapor de combustível. Não quem veio do tanque, mas a própria mangueira lá que tá abastecendo, né? O processo que verifica vários ângulos da suspensão, olha que interessante, vários ângulos da suspensão do veículo, e evita o desgaste prematuro dos pneus, dos componentes do sistema de direção, e também, né, e dos componentes do sistema de direção, é chamado de alinhamento das rodas. Bom, são manutenções muito comuns, mesmo quem não tem veículo, quem não é motorista ainda, vira e mexe e vê, né, o proprietário de um veículo. Às vezes, seu pai, seu irmão, seja quem for, leva o veículo pra fazer alinhamento e balanceamento. Vocês já viram isso? Alinhar e balancear. O que que é isso? Então, alinhamento, já logo vem à cabeça, né? Pode ser. Calibragem dos pneus. Olha, a calibragem dos pneus até colabora com alguma dessas coisas, né? Evita desgaste prematuro, coisa e tal. Mas ela não tem a ver com verificação de ângulos da suspensão, não. A calibragem não, tá? Então, vai entrar bem e tá fora. Balanceamento das rodas, você já logo lembra do balanceamento, hein? Lembra que eu falei, ó, alinhamento e balanceamento? Pois é. Pode ser uma das duas. Todas as afirmativas são corretas? Não, não são todas, não. Letra D tá fora. E aqui é o seguinte, o balanceamento é feito na roda ali em razão do pneu poder ter ali algum ponto dele que é mais pesado. Quando você deixa de fazer o balanceamento, você dirigindo, você sente o volante trepidando, assim, vibrando, certo? Isso é falta de balanceamento. Não tem relação direta, aliás, direta, não tem nem indireta, ele tem com ângulo de suspensão. Nada a ver. Isso ali é peso mesmo da distribuição da borracha do pneu na roda. Então, não é a resposta essa aqui, ó. Alinhamento das rodas. Ele vai verificar vários ângulos da suspensão, até colocar as rodas alinhadinhas, tanto plano vertical quanto horizontal. E com isso vai evitar desgaste prematuro dos pneus e também do sistema de suspensão, danos aos componentes do sistema de direção, quer dizer. Então, letra A aqui é a resposta. As marcas que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são, olha, marcas, é o que está no chão, no pavimento. São pinturas, linhas, que permitem ultrapassar, tem que ser uma linha pontilhada, correto? Ou seccionada. Esse aqui leva o nome de, vou até escrever aqui, ó, pontilhada. Algumas vezes o Detran chama de seccionada. Outras vezes ele chama de interrompida. Outra vez ele chama de tracejada. Tá? Qualquer uma dessas que serve, ó, pontilhada, seccionada, derrompida, tracejada. É isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Ela, aqui está dizendo, ó, amarelas e contínuas. Não pode nem falar da cor, vou falar só do contínua. Contínua é diferente disso aqui. Tá? Aqui nós não temos contínua aqui dentro desses quatro nomes que eu escrevi. Não temos. Contínua é quando ela é assim, ó, ó. Confere? Então, não é isso aqui, não. Tá fora aqui, letra A, eliminada. Contínua, de novo, aí, ó, eliminada. Brancas ou amarelas tracejadas. Tudo bem. Aqui não falou, ó, não fez relação nenhuma sobre ser mão única ou mão dupla. Porque a branca é quando a via é de mão única. E a amarela é quando a via é de mão dupla. Mas aqui não falou nada. Só falou permite ultrapassar. E a tracejada, olha aqui, ó. Tá até aqui, ó. Tracejada, ó. Tracejada. Permite ultrapassar, né? Aqui, certamente, será essa a resposta. Aqui, falando branca, contínua. Contínua não é. Nós já descobrimos lá em cima. Então, tá fora a letra D. A resposta mesmo é letra C. Quanto aos conceitos e definições do Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar. Conceitos e definições é o seguinte. Lá no finalzinho do Código de Trânsito, tem vários termos que vocês podem encontrar durante o tempo que vocês estiverem estudando, que podem ser estranhos. Às vezes vocês ficam em dúvida. Igual esse aqui, ó. Bicicletário. Mas procurar isso no dicionário, talvez não tenha a mesma definição que tem lá no conceito e definições do Código. Ou talvez nem tenha no dicionário. Então, é importante que sempre que você tiver uma dúvida sobre um termo, uma sigla, alguma coisa, que vá lá no conceito e definições, finalzinho do Código. Vá no finalzinho. Acabou o último artigo lá do Código? Aí vai começar os conceitos e definições. E lá você encontra todos esses conceitos. No manual que você estuda da autoescola, tem também esses conceitos e definições, tá? Pode procurar, talvez no finalzinho lá do livro, algum lugar vai ter. Vamos lá. Bicicletário. Tem isso lá no conceito e definições do Código. É local na via, na via ou fora dela, beleza? Destinada ao trânsito de bicicletas? Não. É destinada ao estacionamento de bicicletas. Bicicletário é aquele negócio que fica assim, que a gente chega, encosta a bicicleta, passa ali um cadeado nela, prende ali, coloca a roda da frente da bicicleta, ou a roda de trás, né? Normalmente assim. Aquilo é bicicletário. Só que aquilo não é para trânsito, é para estacionamento de bicicleta. Então, letra A está fora. Bordo da pista. É a margem da pista, podendo ser demarcada por faixas transversais, não são faixas, são linhas, né? E não são transversais, são longitudinais. O que é longitudinal? É que acompanha a pista. O bordo, imagina você transitando uma rodovia, você tem ali a linha central, né? Que divide o fluxo ali, e em cada lado da via, lá na margem da pista, no bordo da pista, você tem essa linha que margeia a pista, divide ali a pista de rolamento do acostamento. Essa linha não é faixa, o nome daquilo é linha, tá? Não pode confundir faixa com linha. E faixa também tem no Conselho de Definições do Código. Pode ir lá e procurar caso você queira. Essa linha, ela não é transversal. Transversal, quando ela atravessa a pista, ela pega de um lado, vai no sentido do outro. Ela pode até não chegar totalmente do outro lado, mas o sentido dela é transversal, de atravessar. Essa linha, ela não atravessa, ela acompanha a pista. Quando ela acompanha, qualquer linha que acompanhar a pista, ela não é transversal. Ela é longitudinal. Então, aqui está errado. Caminhonete. Veículo destinado ao transporte de passageiros. Caminhonete de transporte a passageiros. E aqui ainda fala, E de carga com peso bruto total de até 1.500 kg. Nem é mil, né? Seria 3.500 kg. Mas não é de passageiro. A caminhonete não transporta passageiro. É só carga de até 3.500 kg de peso bruto total. Porque se passar disso aqui, já vira caminhão, né? Ô, Ronaldo, mas eu ouvi falar que tem um caminhonete, um trem parecido assim, que transporta passageiro e carga. Ah, aí chama-se caminhoneta. Neta, neta, neta. E não neti, tá bom? Então, letra C está fora. Canteiro central. É um obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento. Certinho. Se você for lá no código procurar, você vai ver que a letra D aí está perfeita. E aqui ainda tem uma vírgula, né? Que não termina aqui não. Lá no código ainda continua. Que pode ser substituído por sinalização horizontal. Ou canteiro fictício. Que é uma forma de sinalização horizontal ali. Mas não está errado. Está incompleta aqui, mas não está errado. Letra D aí é a resposta. Quando dirigindo um veículo numa via de mão única, com retorno ou entrada à esquerda. Então, quer dizer que tem alguém dirigindo um veículo, aí tem uma entrada à esquerda. O condutor que estiver à frente, indicar por sinal que vai entrar para esse lado, você poderá o quê? Bom, imagine que aqui nós temos uma via, aqui nós temos um posto de abastecimento. Beleza? E aqui nós temos uma linha divisória. Aqui na frente tem o veículo 1. E você está aqui atrás dirigindo o seu fusquinha, ó, fuscão, né? Grandão. Que é o veículo 2. Esse veículo 1, ó, imaginamos, vamos imaginar que isso aqui é uma via de mão única, não é? É isso que está dizendo aqui, ó, via de mão única. Com retorno ou entrada. Aqui eu desconsiderei o retorno, considerei só a entrada à esquerda, que é o posto aqui, tá bom? Posto de gasolina à esquerda. Então, tem uma entrada à esquerda. Aqui eu disse ou, né? Então, para caracterizar aqui uma situação, coloquei a entrada. O condutor que está à frente indica que vai entrar para esse lado. Então, quer dizer que esse veículo 1 aqui deu seta para a esquerda. Ele indicou que vai entrar para esse lado. Nesse caso, o que você pode fazer? Esse veículo 1, ele vai começar a diminuir a velocidade, diminuir, diminuir. E para evitar de atrapalhar aqui o andamento normal do fluxo, normalmente o que o pessoal faz é o quê? Joga para outra faixa e ultrapassa. É correto ultrapassar pela direita nesse caso? Sim, é correto. Existe essa exceção no Código de Trânsito Brasileiro. As ultrapassagens, normalmente, são feitas pelo lado esquerdo. Mas, nesse caso aqui específico, pode ser feita pelo lado direito. Então, você pode ultrapassar pela direita. Essa é a resposta. Ultrapassar pela esquerda não tem como, né? Como é que você vai ultrapassar pela esquerda aqui? Então, está fora. Você pode fazer um retorno? Olha que não pode, porque é mão única, né? Como é que você vai fazer um retorno? Se for um retorno, você vai voltar pela contramão? Não tem como. Acelerar o veículo, você pode? Até poderia, né? Mas, você vai passar por cima do veículo que está na frente? Não tem como, né? Então, letra D pode acelerar sim, né? Fazendo a ultrapassagem, pode. Então, confirmando aí, letra A mesmo para a gente. A circulação de bicicletas nos passeios será permitida? Olha, como regra geral, bicicleta no passeio não pode, né? Na calçada. Desde que devidamente sinalizado e autorizado pelo... Bom, se for sinalizado e for autorizado por alguém aí, pode. Ótimo, mas quem que é esse alguém? Órgão máximo normativo de trânsito? Órgão máximo normativo de trânsito do Estado é o CETRAN. Da União é o CONTRAN. Ele não vai cuidar disso não, tá? Letra A e tá fora. Conselho Estadual de Trânsito é o CETRAN. Eu acabei de falar, né? Órgão máximo normativo do Estado. Não é ele que vai fazer isso. Órgão ou entidade com circunscrição sobre a via? Olha, tem um órgão que gere, administra aquela via. Normalmente quem cuida disso aqui é o órgão municipal de trânsito. E quando fala circunscrição, quer dizer que tá dentro da competência, dentro da área de circunscrição dele. Tá certinho. Isso aqui serve, encaixa. Não falou qual órgão. Falou que é aquele que tem circunscrição sobre a via. Beleza. Órgão máximo executivo de trânsito da União? Também não é. Como eu disse, vai ser o órgão municipal que vai cuidar disso. Não é da União. O Denatran. Aqui no caso é o Denatran. Não é. Tá fora. Letra C é a resposta.